Ela é forte, sua graça é divina, não é sorte Seu pai lhe fez bendita e ela brilha Grande menina, ela pode, só não sabia Ela só não sabia Se ela sofre, faz poesia, pra que decote Se ela tem simpatia e nem é nobre E rei chama de filha, ela vence por teimosia Quem me deu toda essa ousadia Quem desperta nela tanta alegria Não é o príncipe de cavalo manco Foi aquele rei do cavalo branco Vamos conversar agora com o doutor Ailton Florencio Que é o atual secretário de administração pública Aqui do município de Lauro de Freitas Doutor Ailton, a gente sabe o quanto o senhor vem trabalhando E acompanhando Moema já em toda a história política dela Tanto aqui no município como deputada federal Esse é um momento de continuidade para o trabalho Que o senhor já presta ao mandato da deputada E agora como prefeita, atuando como secretário de administração O que o povo pode esperar nesse primeiro trimestre? Bom, de fato é um trabalho contínuo Em relação ao que a gente vinha construindo Com a política Moema Gramacho Do ponto de vista desse novo desafio É um grande desafio A administração hoje de Lauro de Freitas Que a prefeita Moema vai encontrar Ela se reveste de um conjunto de dificuldades Sobretudo porque o país passa por dificuldade As finanças públicas passam por dificuldade E de modo que será necessário se debruçar Sobre uma série de questões que o município no passado Poderia optar e possivelmente vai ter que deixar de fazer Em função efetivamente da crise econômica Que o país está vivendo Mas no entanto nós contamos com a experiência De oito anos da prefeita Moema Aqui no município Contando com a vasta experiência dela Como política Com a relação institucional que ela tem Com o governo do estado Com a relação institucional que ela tem E deve ter com o governo federal Do ponto de vista de buscar recursos Para o município A partir do que o município tem direito De modo que apesar de termos um quadro de dificuldade Nós temos também um quadro de boas perspectivas Em função do perfil da prefeita Moema Que é uma incansável trabalhadora pelo município E em função também do potencial Que o município de Lauro de Freitas oferece Pelo seu povo trabalhador Pelas potencialidades econômicas que o município tem É um dos municípios mais importantes da região metropolitana Mais importante da Bahia Tem a capacidade de atrair investimentos Empresários O seu povo é um povo empreendedor Nós temos uma Estatisticamente A Lauro de Freitas é um dos municípios Que mais empreendem Que as pessoas mais empreendem economicamente De modo que a prefeitura certamente Precisa ajustar as contas Ajustar a casa Para ter a capacidade de fazer com que A sua população Tenha política pública de qualidade E por outro lado As pessoas possam ver que a prefeitura está organizada E confia na prefeita Moema Garamacho E a partir daí tem a vontade de vir Investir no município E quem está aqui tem a vontade de ampliar ainda mais os seus investimentos Que maravilha Em uma das entrevistas que Moema deu à nossa equipe Ela falou sobre a possibilidade de compor o atual governo Com toda a equipe de governo que trabalhou com ela Nos últimos dois mandatos Que o desejo dela era trazer todos de volta Mas que ela abriu mão disso Para renovar através de alianças Através de parcerias Mas a gente avaliando e entendendo a equipe Que ela montou para atuar aqui nesse município A gente percebe a predominância de pessoas Que tem um histórico junto ao PT Um histórico junto a Moema Assim como o senhor secretário Essa possibilidade de trazer a experiência prática Para o município vai fazer a diferença? Bom, com certeza A composição do secretariado É uma composição diversa E representa, digamos assim A aliança que se mostrou para a cidade de Lauro de Freitas Não tem, digamos assim Grandes surpresas do ponto de vista do arranjo político Moema é do PT, do Partido dos Trabalhadores E que é o partido que do ponto de vista dos últimos 15 anos Trouxe políticas públicas para a juventude Mais universidades Mais educação de qualidade Trouxe uma política voltada para a saúde Com uma maior qualidade Do ponto de vista do que existia de políticas públicas na saúde no Brasil antes O SUS no Brasil se completou com a gestão dos 15 anos Dos 13 anos do PT Então ela traz, sim Existe uma crise política nacional Que envolve o Partido dos Trabalhadores Ela não está envolvida nessa crise Em todo, digamos, em todo rebanho Tem aquela ovelha que desgarrou E precisa de fato ser descartada É o que acontece em todo grupo social Em todo clube de amigos Em todo clube de futebol Em todo partido De modo que, do ponto de vista da construção humana É um processo, digamos, natural Que haja, digamos, necessidade de haver Uma apuração do processo de crescimento que houve Em relação ao Partido dos Trabalhadores Do ponto de vista das pessoas que estão no governo Que são do PT Elas não estão no governo apenas por isso Estão pela vasta experiência que elas têm nas áreas Por exemplo, nós temos Uma das maiores autoridades em educação no Brasil É o secretário de Educação aqui de Lauro de Freitas Hoje É do Partido dos Trabalhadores Quem foi para ser o secretário de governo É um vereador com três mandatos E é normal, é natural Que, como ela é a prefeita do PT Que ela tenha colocado um secretário de governo Ex-vereador com a capacidade de diálogo Extraordinária, como é o Lula Maciel Para fazer essa ponte entre o governo Câmara de Vereadores e a sociedade Particularmente, eu tenho experiência Na área de desenvolvimento econômico Eu tenho experiência na área administrativa Eu tenho experiência Eu sou economista com mestrado em desenvolvimento regional E não vim exatamente para o governo Em função de ser do PT Mas em função de uma construção somente Formação técnica Formação técnica De modo que são as duas coisas que se combinam Quando a gente vota em alguém Para ser prefeito, para ser deputado Para ser governador, presidente Nós estamos também fazendo uma escolha partidária Porque assim é o processo democrático De modo que, nesse particular, não há grande surpresa Se nós temos técnicos no município Que são de partidos Tem o Renato Braz, que é do PEM Que foi para a SESP Nós temos o Carluxo Atuante na área da cultura Que é do PSB Aqui do município Então nós temos uma diversidade Política Acoplado também A uma experiência técnica De quem está assumindo essas faixas Ela é forte Sua graça é divina Não é sorte Seu palio fez bendita E ela brilha Grande menina Ela pode Só não sabia Ela só não sabia Se ela sofre Faz poesia Pra que decote Se ela tem simpatia E nem é nobre E rechama de filha Ela vence Por teimosia Quem me deu toda essa ousadia Quem desperta nela Tanta alegria Não é o príncipe de cavalo manco Foi aquele rei do cavalo branco Foi aquele rei do cavalo